Assim como uma folha, ela está seca nesse mundo, o vento sopra e a folha vai, o vento sopra e a folha vem. Também é todo aquele homem sem o Espírito Santo de Deus. O vento sopra e ele vai sem destino, o vento sopra e ele vem sem destino. Aí Jesus entra em Jericó. Aí Zaqueu procura ver quem é Jesus. Uma coisa é eu ouvir quem é Jesus e outra coisa é eu procurar ver quem é Jesus. Ouvir quem é Jesus é fácil. Até mesmo você na sua casa está ouvindo nessa noite acerca de Jesus. Mas só ouvir não é o suficiente para te levar para o céu. Louvado seja Deus. É necessariamente também que você saia do seu conforto e venha procurar Jesus de Nazaré que está aqui essa noite. Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz. E procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão. Porque era um homem de pequena estatura. Jesus estava no meio da multidão como sempre. Onde Jesus ia, multidões e multidões caminhavam. Circulando Jesus em busca de seu milagre, em busca de sua cura, em busca de alguma coisa. Louvado seja Deus. E Jesus sempre no meio da multidão. Isaqueu, como era um homem de pequena estatura, ele tinha dificuldade ao ver Jesus no meio da multidão. Mas mesmo assim a dificuldade não impediu que ele tivesse aquele encontro com Jesus. Não bote desculpa no seu vício. Não bote desculpa na sua dificuldade. Não deixe para fazer amanhã hoje. O que você pode fazer hoje? Louvado seja Deus. Aí a Bíblia diz que Isaqueu, louvado seja Deus, não poderia ver Jesus porque era homem de pequena estatura. Aí o versículo 4. E correu adiante e subiu a uma figueira. Louvado seja Deus. No versículo 3, Isaqueu procura ver quem era Jesus. Porém tem dificuldade para ver Jesus. Mas no versículo 4, ele arruma uma solução para ver Jesus. Há solução essa noite para você ter um encontro com Jesus. Isso depende de você ouvinte da palavra de Deus. Há solução essa noite para você ter um encontro com Jesus. E Isaqueu achou a solução. Foi subir em uma árvore. Sabe o que isso se chama? Esforço. Louvado seja Deus. Isaqueu, ele se esforçou para ver Jesus. Então, glória a Deus. Se você quiser ter um encontro com Jesus. Se você quiser ter um encontro com ele e morar nas mansões celestiais. Não espere Jesus vir até você. Mas venha até ele porque não é Jesus que precisa de você. É você que precisa de Jesus. Então, te esforça. E venha ao pé da cruz. Glória a Deus. Louvado seja Deus para todos sempre. Um dia eu era um homem relaxado, meu diácono Franklin. Um dia eu não queria nada com a vida. Eu era um homem perdido nesse mundo. E vi que a solução não era os vícios. E vi que a solução não era realmente aquilo que estava diante dos meus olhos. Porque os meus olhos só me levavam para o caminho da perdição. Ah, existia um vazio dentro de mim. E nem a bebida, nem os vícios do mundo poderia preencher esse vazio. Mas esse vazio, ele foi preenchido dentro de mim. A partir do momento que eu me esforcei. Que eu procurei e conheci a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Glória a Deus. E agora eu vejo resultados na minha vida. E não tenho decepção e nem me envergonho do evangelho de Jesus Cristo. Porque é loucura para aqueles que não crê. Mas para a igreja que está aqui essa noite, é poder de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. A igreja. Zaqueu agora está em cima de uma árvore. Observando Jesus no meio da multidão. E sem esperar, glória a Deus, Jesus também observa Zaqueu em cima daquela árvore. Louvado seja Deus. E sem perceber, glória a Deus.